salve galera beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou o leonardo almeida e este é o canal top sc neste vídeo de hoje vou falar sobre a promoção do quai que te paga para convidar novos amigos e também tem uma novidade você também ganha por convidar usuários inativos mas o que são esses usuários inativos leonardo calma que nesse vídeo vou te explicar tudo isso de maneira bem simples e fácil só que antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal não te custa nada e me ajuda bastante tá a pessoa e você também que está inativo se quiser usar o meu código aí e o meu link vai ficar aqui na descrição me ajuda aí também e faça a sua parte também convide os seus amigos para usar o aplicativo e você ganhar uma graninha e os seus amigos também né vou abrir aqui o quai aqui já está no meu perfil né não abrir na página inicial de vídeos e aqui eu vou clicar nos três pontinhos no canto superior direito e vou clicar nessa opção que é ganhar dinheiro automaticamente ele vai vir para esta aba aqui eu tenho um saldo aí de 14 reais e tem 85 mil coins né então aqui essa barra que está se movimentando sozinho aqui ó que eu tô mexendo nela agora que tá aparecendo aqui ó kawaii gold convidar usuários leve todos aqui ó convidar amigos para ganhar quando tiver nessa opção aqui ó você clica em cima dela tá para você entender essa promoção como que funciona olha só você também pode convidar os velhos amigos que não fazem login no kawaii por 30 dias ou seja se você tem algum amigo que não tá usando kawaii mais você pode convidar esse amigo que está inativo por 30 dias você ganha e ele também ganha mas como assim não é como que eu vou ganhar dinheiro e ele também vai ganhar é simples e fácil ele vai fazer login com o seu link de convite e com o seu código né ele vai colocar o seu código no meu caso aqui eu o meu código esse aqui ó é kawaii 613 347 405 se você vincular meu código e agradeço muito tá então aqui eu arrastando para cima eu vou ver aqui como que funciona para convidar novos usuários amigos vinculando o seu código de convite eu vou ganhar 1 e 20 seu amigo assiste a vídeos por 3 minutos por dia válido por 31 dias após a vinculação do seu código ou seja após a pessoa vincular o meu código se ela não usar o aplicativo todo dia para assistir pelo menos 3 minutos de vídeo eu não vou ganhar nada entendeu eu só vou ganhar esse 1 e 20 da vinculação do código então é muito importante você que vai convidar o seu amigo que não tem o kawaii no celular ou aquele amigo que já usou o kawaii só que hoje não usa mais se você vier a convidar ele a promoção vale do mesmo jeito né você vai ganhar o mesmo valor só que seu amigo precisa usar o aplicativo todos os dias e assistir a pelo menos 3 minutos de vídeo por dia durante 31 dias assim você vai ganhar aqui o valor total que é de 14 reais na hora você ganha 1 e 20 e durante esses 31 dias você ganha 12 reais e 80 centavos tá então esse convite vale tanto para usuários novos como para usuários inativos se você não tem o kawaii instalado no seu celular você já usou eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o aplicativo usando o meu link meu código e depois fazer a sua parte aí e convidar os seus amigos não perca tempo e faça uma graninha hoje mesmo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima tchau